Aqui é bom mesmo? É ótimo de trabalhar, vamos cuidar. E cadê o seu P.I.? Você não trouxe não, rapaz? O que é P.I.? É a segurança. Pra que isso? Você já viu trabalhando com o Z.I.? É doido, fica aí alguma coisa na cabeça desse doido. Olha o tijolo. Vem cair. Bom dia. Como você veio ser um protetor de novo, rapaz? Pra que protetor não, mano? Eu tô dizendo, eu sempre trabalhei com isso, não usei esses negócios. Você vai ficar louco. Olha o que eu tô lhe dizendo. Esse homem é doido. Você tá um empassado. Olha aqui, ele não tá zoando, não. Ah, uma zoada dessa aí, ele não ouviu, pô. Eu digo, ei, 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 ei. Vem entrar, se bota aí, menino. É o quê? Vem entrar, se bota aí, não pode, não. Vem de mota, não. Vem de mota, não. Seu Toim! Seu Toim, vim só dizer que eu não veio, viu? Não veio pra o quê? Será que eu pergunto, Seu Toim, aqui como é que eu tô, todo? Eu disse a você que era pra usar o Z.I. E onde é que vende? Lá na Aço, Mossoró. E lá não só vende aço, não, Seu Toim? Lá vende tudo. Vende bota, vende capacete, cimento, cubete, pedreiro, vende tudo.